Dentro de um teatro Sequer se imagina E vocês sentados Podem ir dizendo adeus A todos estes tuos A todos estes euos Será que nós temos que ir a Marta Para que a arte que nos falta Volte sempre a ganhar voz Será que cá neste mundo Há parte só a arte E tudo salta quando a malta somos nós Será que há quem cumpra a cota Parte de arte Dar a ribalta Vamos cá lembrar A voz que se ouve quando estamos dentro Que um teatro Fica escuro e acabou